Oie, oie sanga ai ar ar pi Não pensa, sanga tem merda ar pi j r r r pi Chuta Paz, justiça, colaboração e albu non-vesti Albu non-vesti, albu non-vesti Paz, justiça, colaboração e albu non-vesti Albu non-vesti, albu non-vesti Albu non-apomba brano transforma tudo Armas, achadas, arrados, corridas de arpetas Nas ultramangas n'ectares, preçumes pecadores Que camions don frutas pa comer Noi, Tafa, Noiu, T Western ou Khan di Gier La Woda, Tu Wēne, Taf MM, Taf worries die Noi Tafrees no Biennus mi Sa Lui, Taa Noiu, estando amb pregnant Na Bandeira Pax... Hermano, não gosto de palavra, paz, não é necessidade Vamos do fora, na parede, na fraternidade Hermano, abaixo, em preocupação, moria-lhe dia-a-dia Irmão, para peça, armo, peça, não peça assim contra mim Havia paz, caça no sol, paz, caça no fogo Mas sim, paz, está no espírito de cada Um sonho, não se exige, só não esqueça o passado Não vivem presídio, com esperança Na futura, o que é que inatecipa as notas? Não gosto de viver assim, negativo, ou sim, maravilha Mas não tenho esperança de fumo, dia não sou na brilha E basta de lágrima, de turma, outros de mim Pode vingar-se, matar-se, parfumia no oceano Abaixa o guerra, abaixa o conflitozinho Não grita, não foge, ativa, viva, peça Não grita, não foge, ativa, viva, peça Paz, justiça, colaboração e economista É o povo de sede, no chave, para qualquer porta Paz, justiça, colaboração e economista É o povo de sede, no chave, para qualquer porta Não mexe, sim, injustiça, calhe, que também me comece Perante lei, não sim, mas não estudo, não é justa Por zero, livre, justiça, aquilo que nós devemos buscar Inveja, injustiça, inimigo do ser humano Não se me calha, calora, que não acaba, até calando Descriminação, desvalorização, que é como o carinho mostrando Por anos, justiça, por não, não há direito humano Se tem problema, não investiga quem, quem detendora A filha, saber quem é o culpar, a lei, punha o contrafatório Lei, que é o alfabeto, única, que é o sinodão Se o povo é culpado, não é nome, lei, não é livre, julgado Não é necessário, causante, culpa, sincrono e coronal Se enganha, justiça, não é nome, lei, bolinha, oração Colimbo, coração, senhor, vencibo, amigo, inimigo, assimbo, irmão Na vida é social, a justiça é um equilíbrio plural Devemos meditar, recriar, aprovar o espírito da lei No seio social, devemos lutar para o progresso cultural Mundial, para fortificar a própria personalidade Trabalharemos para modificar a nossa sociedade Trabalharemos para modificar a nossa sociedade Paz, justiça, colaboração e economista É o público de sede, no chave, para qualquer porta Paz, justiça, colaboração e economista É o público de sede, no chave, para qualquer porta Desejar com destino e um sonho Que é transcendido para a cabeça de a passar A nossa irmão Paz, justiça, colaboração e economista É o público de sede, no chave, para qualquer porta Nunca toca par, união da pura força Todos os dois vão progresso Se não unem, não forças, não juntem a cabeça Não potência, não ampliam, não há um sucesso Se não constro, não é dias, vou mostrar de você Vou depender de mim, para depender de você Vou depender de mim, para depender de você Vou depender de mim, para depender de você Vou depender de mim, para a minha felicidade E para a minha felicidade, que é glória A nossa sociedade, de futebol, para todos os todos Para um necessário vitor Logo assim, não conto o milho, com o futuro melhor Vai lendo, tendo, medindo, padrinha, paz Prendoração, ingerência nacional e compromisso Unipessoal, mas planos para executar E deveria ser universal Obama, não fosse tudo na América, é da falar Mas, pabia, coica, tá a falar Pabia, pa forma um homem, te ocuso a suciar Na curação, guixa, fi, é da origem, na vida Morto e se presi, não há mais sem rir Na cura, pra se encontro, nos mansia Fim da escada Paz, justiça, colaboração e economista É com o misericórdio, no chave, pa qualquer porta Paz, justiça, colaboração e economista É com o misericórdio, no chave, pa qualquer porta Paz, justiça, colaboração e economista É com o misericórdio, no chave, pa qualquer porta Desejar com o destino e o sonho Enquanto sentindo para a cabeça do meu passado É com o destino, é com o destino É com o destino, é com qualquer voz O destino, é com o destino